1, 2, 3, 1, 2, 3, é a tropa do astronauta câmbio, câmbio, haha Dá licença que eu vim pra tirar uma onda, eu mesmo uma grim, parece uma bomba Desculpa ter vindo chamar o Vitinho, ele trouxe uma tropa Destruindo tudo e na mão não tem manopla Espírito Santo, filho, é o papo sem manobra Calma que Deus não dá asa cobra, mas deu poder pro filho Eu vi demônio pelos ares em coma, andando pelos ares em turma É o povo da cruz, não gosta de chora, mas quem cola se apaixona Palavra sagrada é o fundamento, andando pelo vento Deus abençoa quem se posiciona, é o reino do meu pai Sem movimento, Deus com dois, segura a led, ataque a Barcelona É o piripaque, bate, deixa em coma Tudo é ataque, marca minha assistência, que meu flow te deu carona Calma e chama lá que mete bronca, nós vai honrar a camisa Quem vem jogar não questiona Continuo sendo quem sou e vem que tem som e vem que tem flow Continuo o memo com os bro, o Vitor dos show É o memo dos role pra te fazer lembrar de casa Pra te fazer lembrar de casa Tropa do astronauta Eu vim pra te fazer lembrar de casa Pra te fazer lembrar de casa E a tropa do astronauta Eu vim pra te fazer lembrar de casa Pra te fazer lembrar de casa E a tropa do astronauta Meu grill, os dentes de ouro é minha felicidade Riqueza onde os pássaros sabem partiu Simplicidade, uma mesa de verdade Lugar onde os mártires nascem E não tenta me comprar com seu dinheiro Que até o quinto dos infernos nós invade Só riqueza, sucesso e os lugar que você vai Quero tudo, só não vou perder o caráter Eu posso me vestir a caráter E minha oração ultimamente é Deus que eu mude o mundo inteiro Anota a placa que nós vem pra dar trabalho Aos profetas do deserto que Deus trouxe pra esse tempo Aos profetas do deserto que Deus trouxe pra esse tempo Aos profetas do deserto que Deus trouxe pra esse tempo Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior As estações se vão As fundem dos céus que saem Eu ainda procuro por algo maior Eu ainda procuro por algo maior Será que eu posso te ouvir? Será que eu posso te ouvir? Nós queremos te ter junto a nós E queremos te ter A missão como um todo Em sua mão com a espada Nós queremos te ter junto a nós Queremos te ter